Lembrança Afaste meu pensamento e o ser Porque vamos reviver esse amor Amando nós padecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Pai Lembrança não voltes mais Para acalmar os meus ar Deste dilema de dor Pai Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer esse amor Lembrança já imaginaste o que é Distante dois corações palpitar Querendo juntos viver sem poder Com outra ter que viver sem amar Enquanto você lembrança não for É esse o nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo por mim Pai Pai Lembrança não voltes mais Para acalmar os meus ar Pai Este dilema de dor Pai Para bem longe de mim Não posso viver assim Não posso viver assim Pai